Rebeca na ponta, mais uma por dentro, e aí está o Brasil! Letícia Gomes, nossa capitã, de frente, o gol recebeu, disparou. Seleção Brasileira, pênalti cobrado no canto esquerdo, abriu o bração, olha a Ramos, nada feito. Brasil desconta, volta para o jogo, Solon 3x2, Cuba. Rebeca por dentro agora, para empatar o jogo! Luana, Brasil aproveita de ter uma atleta a mais na piscina, vem o disparo de média. Tem que te montar aí, para poder passar, para poder sobrar. Grande trabalho! Espaços e a Letícia, nossa capitã, na frente do gol para empurrar, colocar lá dentro, tudo igual, 4x4, Brasil. Explode na trave, mas a sobra é brasileira! Está dentro, empatar o jogo, tudo igual, ela bate na trave, volta, fica com ela. Vamos lá, o Brasil vai tentando encontrar espaço. Cuba marca de longe! É, entrou, né? Entrar na metade, nem um pedaço, a bola tem que entrar no outro dia. Tanto que a raia é amarrada atrás do gol, que dá o espaço certinho para ver se a bola entrou ou não. Estou achando que a bola entrou. Você movimentando a água sem botar o pé no chão, né? Olha ali, belo disparo! Está bem rápido, recebeu uma chinchada e fez a bola. E mais um chute sardinhado na água, quicado, né? Pode virar o chute de longa distância, e aí está! Gol! Gol do Brasil! Stephanie Pinheiro encontra o canto esquerdo da goleira Ramos! Brasil abre 2... Agora a Paula pode vir por dentro aqui na posição 3. Belo tiro! A Samanta faz bem essa jogada, né? Ela entra pela 4, por trás do Jabeck, né? Na tela. Ela já está começando a ficar nervosa, velho. Estão tentando jogar na força, entendeu? Aí está! Mais um gol brasileiro! Na tela do 16º... Bem demais aqui, Emily. Para o chute, para marcar mais um gol brasileiro. Brasil na frente. Brasil na frente, 12 e 9. 2 e 9.